Música Falou grande tubinho que fala aqui é o Léo Gamer trazendo um vídeo para vocês aqui E eu vou estar ensinando a vocês aqui de como baixar e instalar o GTA Liberty City Story para seu Android Beleza, eu vou estar mostrando para vocês aqui os requisitos mínimos para você estar rodando ele aí no seu aparelho Seu aparelho deve ter no mínimo 1GB de RAM para estar rodando aí legalzinho E ter muita memória interna galera, que o jogo é muito pesado mesmo É acima de 1GB para vocês terem noção Eu vou estar deixando o link do jogo APK mais o ABB lá no Mega para vocês fazerem o download E lembrando, se você for baixar pelo Android Você tem que baixar aquele aplicativo chato do Mega Que você não pode estar baixando arquivos pelo Mega no Android Se não tem aquele aplicativo do Mega Você já baixou o aplicativo do Mega, já fez o download E agora vamos aqui por tutorial Eu vou estar deixando o link do S-File Explorer na descrição do vídeo Para vocês estarem fazendo aqui a operação Que ele extrai arquivos também E beleza, eu vou estar abrindo aqui o S-File Explorer S-File Explorer Aí você procura onde você baixou Deve estar na pasta Downloads Na sua pasta Downloads No meu caso galera, está no cartão de memória Que eu não tenho espaço para estar botando na memória interna Vou aqui no cartão de memória Aqui na ST Card E aqui ó, tem o APK mais o ABB do GTA Liberty City Liberty City Story Aqui ó, tem os dois arquivos aqui Agora galera, eu vou estar extraindo aqui o arquivo O arquivo OBB né, para a gente estar botando lá na pasta OBB Beleza Eu vou estar aqui abrindo aqui Lembrando que S-File Explorer é o extraidor de arquivo né Aí você seleciona, abriu, seleciona aí né Seleciona, você vem aqui ó Aqui para extrair né Você aperta aí Aí você vem aqui Escolha o endereço Escolha o endereço galera Aí você vem aqui, clica aqui Aí você vai na pasta Android Na pasta OBB Aí você aperta OK OK e OK de novo Aí espera extrair aí galera É um giga e 86 É quase 2 gigas aí né Muito pesado mesmo mano E eu vou estar adiantando o vídeo aí né E aí E aí Se inscreva no canal 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 E fui Se inscreva no canal